aqui fala mano bem que eu sei que estou trazendo mais um vídeo no canal pra vocês tá comigo aqui o senhor aéreo que caiu ali velho roubei com o piteiro velho como assim cadê o piteiro tinha o piteiro e filhote aqui agora mano ele sumiu ele deve ter ido com você ir pra casa ver aí tá cara galera é o seguinte o piteiro filhotinho eu não tinha dado ordem pra ele ficar ele deve tá me seguindo então exatamente aí ele do seu lado aí ó pegar a flecha aqui entra aqui seu retardado galera era pra ser o meu mas infelizmente falou o rafa tá pegando todos cara essa porcaria está que é isso cara cadê o bicho tá aí atrás de você cara tem tem você vai matar meu bicho seu você já caraca o bicho fica grande não dá mais pra ele beco dá mais isso ó ó ele ficou com fome ele não é mais de ninguém ele é selvagem ele é selvagem ele é selvagem agora e aí mentira ó pronto pronto ok infelizmente ele é do bex galera é os dois eu achei fácil é galera então seguinte temos que ir atrás de alguns fósseis ainda porém deixa eu ver o que a gente tem ali a gente tem mais fósseis pra botar pra chocar vou deixar chocando ali enquanto opa pra entrar nesse combo tem que entrar com a espada em punho vai na frente a gente tem que entrar com eles vou pegar um saco de moinho o segundo ciclo eu faço a sua capital só calma é dando uns colaterais é eu estou o entregar a seu 50 e 5 bidons aqui mano que isso que isso tomou é agradecido a da que olha mano quero fazer o saco então aquilo também não foi o saco saca maneiro saca maneiro vou deixar aí obrigado vamos atrás de ir faltar os randos precisamos completar esse eu quero completar titanes aqui cara vamos lá falar porque me dá um laser recarrega meu laser que é o laser temos que escanear mais fósseis cara precisamos de um titanes que isso pronto acho que dois é o suficiente meu mochila está completamente abarrotada tem isso aqui para a gente pode botar aqui ó estou fazendo estou corrigindo isso agora ok beleza cara meu é festa já não tá bom e você fica botando esse negócio aí cara eu peço na casa já era eu tô só aqui esperando você ir para a caverna para a gente tá só de terminar de esvaziar meu bagulho aqui tô completamente ful pronto cara vambora pronto cara vambora esse bicho tá com fome mano que a gente acabou de alimentar os dois mano o que o mundo vai estar com fome não sei esse aqui dá quase ful e esse dia tiver pterossauros ful que tá bem faminto Ah, meu jogo Beleza, galera Chegamos aqui na caverna Meu jogo crashou lá atrás Ai Eita, eita, eita Calma aí, vai com calma aí Vai com calma Pega, pega Deixa eu ver, deixa eu ver Onde é que eu tô Ai, ai Tô tomando flechadas Eu vou Eu vou pra lá Vou pra lá Tem que pegar o fóssil do Ó, tô pegando os congelados aqui também Tem que pegar os fóssil do outro mod Cara, é do Jurassic Craft Tô pegando Tô pegando os dois Ok É de importância Tudo que eu vejo eu tô pegando Ai, 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 ai Socorro Caraca, é muito rápido Eu farmar com esse negócio Sim, mano Tem que tomar cuidado Até onde você atira Pois é, acabei de atirar Num buraco que abriu a lava Isso é o que eu temia E Doeu Ai, ai Sai daqui Não, a lava Socorro de novo Socorro Ai Corre Nossa, eu cheguei no limite do mapa já Aff, tem lava pra cá também Socorro Vai pro outro lado Ixi, lagou aqui Lagou aí Não Ok, vem de boas Ai meu Deus Vai cair na minha cara Essa lava Ai cacete de agulha O que foi O que foi Tô mandando tanto Bicho Eita Eita Me larga Nossa Nossa, tudo lava Embaixo aqui Cara, eu quebra Eu quebro os negócios Já cai direto na lava Fala Aff Quero mais aqui não Sai daqui Pra pegar o fóssil azul Tem que quebrar na picareta Né, mano Pegar o fóssil Não, eu tô com laser também Não, não tá vindo não Quase nunca Não veio Ai Doeu Mano, eu consegui só 4 de 6 Até agora, mano Eu tô com muito aqui, Bacon Eu não sei porquê, cara O que que tá acontecendo, mano Tô falando com o mesmo laser que você, filho O que que tá acontecendo, cara? Aff Eu ia pegar o negócio que tava ali, seu misera E você explodiu O Creeper explodiu aqui Mano, esses zumbis são muito chatos Ah, isso eu sei, mano Pô, mano Para de me seguir Eu? Não, a bruxa aqui, mano A bruxa tá me seguindo toda hora Tocando poção em mim Ah, tá, mano Não assusta não, mano Pô, mano É isso É que já tem muito, cara Esse laser aqui é muito bom Ah, só funciona com você, cara Vê que não tá funcionando muito bem, não Laser aqui é a perfeição Ok, cara Quantos você tem, cara? CP, eu espalhei pelo meu inventário Só pegar isso Eu não sei quanto eu tenho tudo Eu tenho bastante, até Meu Deus Cai num buraco O problema é As nossas cavernas aqui Elas não existem, né? Para andar normal mais Porque O buraco a gente fez Ai, ai, ai Tô pegando fogo Já acabou o laser Os meus dois também já acabaram, cara Vamos lá pra casa Tá bom Tá bom Tá very good Já que você falou que pegou um monte Casa de gelo Ok Entra com cuidado em casa Pra teleportar Pra teleportar, cara Mas eu estou Verificando a segurança Achei ember Meu Deus Eu também achei um Ainda bem que eu verifiquei A segurança da casa, cara O louco Eu achei muitas emberes Toma aqui, cara Onde é que você está Cuidando disso aí? Ah, você pegou quase a mesma coisa aqui, ó Foi assim Pô, ele deu bastante coisa, velho Foi assim Nada Tão Nossa Como você pegou muito Não Ué Onde você foi, cara? Tô do lado de fora da casa Pegando os daqui Ah, Triceratops Carnotaurus Cadê o baú? Oh, Deus Beleza Peguei mais aqui Cadê o Triceratops? Ah, aqui Lá 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 50 50 Tem como fazer Triceratops Nessa hora também Vou juntar os dois aqui Acho que Triceratops já tem Mas é bom porque Não, não tem não Vamos fazer repetido também Mas não tem não Tô vendo Tá aí não 100% não Dilafossauro T75 Aqui é o Sauro Ok Bota aqui as coisas, cara Pra já ir fazendo Aqui onde, cara? Aqui, fi No Analyzers Ah, mas eu não tava fazendo Daí não, pô Fizou o seguinte, cara É do Fossil and Archeology Olha, Galiminus 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 é novo Brachiosauro Cadê o Brachiosauro? Ah, tem o Brachiosauro 100% aqui também Caraca, a gente vai precisar de um cercado Muito maior do que esse nosso aí É muito bicho, cara Esse aqui não é que não é que não Tem Brachiosauro Tem Brachiosauro Tem Brachiosauro Tem Brachiosauro Mas um Brachiosauro 50-50 Dá pra juntar pra fazer 100% Ok, cadê o Combinator Opa Aqui Fica aí, terceirato Todos esses aqui, então Ok Caraca, tem muito DNA pronto ali Deixa eu pegar aqui Esse aqui tá 100% pra lá também Você tá 50% Fica aí Tiranossauro Rex Temos que colocar também Você, Ratinho, fica ali Caraca, é muito fóssil É muito fóssil Aí, ó Titanes Deixa eu ver se fechou 50% Não Caraca, que triste Foi quase Batei na trave Dá 75, velho Encaixar mais um Tem que encaixar mais um Tem que encaixar mais um Mais 3 Mais 3 Não Eu acho que só dá pra juntar exatos, mano Exatos, exatos Dá pra fazer 100% exatos, tá ligado? E esse emb, vem o que? Deixa eu ver Ah, vem também Vem ganhar 100% eu acho Ah, pode ser Ah, filho Vai ficar vindo tudo mesmo? Se vier do mesmo, brincou Ah, é 100% Então, galera É o seguinte Não veio o que a gente queria Eu queria ver esse do Titanes aí Mas não veio É isso aí Deixa o like Passa no canal do box Que a gente vai continuar lá Temos vários fósseis Pra fazer aqui agora também Mas é isso aí Valeu, falou aí Fui